Mas como é que tu és capaz de fazer uma coisa dessas? Que dia era hoje, Filomena? Que dia era hoje? Estou aqui, para não se jantar no dia dos namorados. Tinha tudo preparado, a tua prenda continua cobrado, o teu corpete. Que tanto me pediste. Bom, amanhã vamos ter o Mauro Augusto e o Gonçalo Gonçalves como convidados do 5 para a meia-noite, mas... Acho que não mereces que eu diga mais nada nesta prova. Eu tinha comprado o teu corpete para o Herman. O jantar que eu tinha preparado. Do chinês. Estúpida.